Esse é um pouco do ecossistema da B2W, tá? Então a B2W hoje, ela é uma empresa que é dona das marcas mais conhecidas, tá? Americanas, site com mais de 100 milhões de acessos por mês. É a marca mais conhecida, tem mais de mil lojas espalhadas pelo Brasil, é muito forte, tá? Tem um público classe B, C, D muito forte, não é um público classe A, tá? Então normalmente a gente vê muita oferta, vê muito parcelamento que a B2W faz, muita ação agressiva, mas ela é a marca queridinha. É a marca onde eles estão fazendo live commerce, que é a live, abriu uma live, e aí minha senhora, babamai, agora eles fazem o Shoptime, tá? Eles têm o Shop, o Submarino, Submarino, Submarino.com. O Submarino hoje é muito voltado para livro, geek e tecnologia. O que é geek? É aquele segmento mais nerd, desenho, mangá, lá, lá, lá. Essas coisas assim. Então, geek, Submarino, high-tech, tecnologia, mas sei lá. Vai vender lá, beleza? Shoptime, caminhões e banho, casa e decoração. É o Botini, né? Quem não conhece o Botini? Quem conhece o Botini? Ó o Botini. Não, o Botini não tá aqui, quem tá aqui é o Lua Santana. Te dei o céu, te dei o mar, pra ganhar meu coração, ser rainho de saudade, meteoro na paixão. Ó. Vou botar Shoptime, tem que vir o Botini aqui. Pô, o Botini tá ficando velho, né? Ele não aparece nem na busca do Google, mas, caraca, Botini, não. No evento de 2019, ele estava lá, cara. Esse é o Botini, ó. Ciro Botini. Tá aqui, ó. Quem nunca se deparou com o canal do Shoptime, com o Cirão Botini vendendo alguma coisa? Ele é o cara que faz compra, 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 tá? Então, ele é muito voltado pra casa. Assiste o canal do Shoptime. É muito voltado pra isso, tá? Decoração, ó. TV, aquele que ele tava vendendo uma TVzona. Então, ele é muito voltado. Liga, 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 né? Aquelas paradas do Botini ali dentro. É muito voltado pra casa, tá? Então, essa é a força do Shoptime. Tá? É mais uma força do B2W. Qual que é a vantagem? Eles colocaram o Sol Barato, que é pra vender a linha do que quebra, do que tem algum problema de vitrine, tá? Eles vendem lá dentro. Tem americanas empresas, onde você pode pedir pra vender, e aí você vende só pra empresas lá dentro, tá? Mas a B2W, ela já tem uma plataforma integrada. Então, quando você cadastra o teu produto na B2W, ele lança o teu produto. No Submarine, no Shoptime, na Americanos. Tá? Você pode fazer promoções pras marcas diferentes. Você pode, cara, trabalhar bem liberado nisso. Beleza? Eles compraram o Now. Ó, aqui no cantinho tá o Now. O Now é um marketplace de supermercado. Isso ainda não influenciou o ecossistema B2W, mas, tá? É voltado pro grande crescimento de food, de alimento, de consumo de alimento online. Eu e a Luana, a gente passou a fazer compra online de supermercado. A gente tinha testado no começo, a Luana não tinha gostado pelo fato de ter o imediatismo, né? Ir lá no mercado, pegar e tal. Mas com o aumento dos casos do Covid, e a Luana entrando no terceiro trimestre da gestação, ela preferiu e a gente decidiu não mais ir no mercado, tá? Hoje eu precisava pegar um negócio no mercado, usei o Rappi, a gente tá fazendo compra aqui em Ribeirão, tem essa avenhago, que é a rede fora do interior que eles chamam, pão de açúcar, a gente tá usando, cara, cenourão, ou bortifruti, a gente tá usando tudo online. Então, o supermercado cresceu muito, tá? Muito mesmo. Eles têm empresa de crédito e pagamento, que é o AMI, é o lado fintech. O mercado livre tinha o mercado pago, que é o lado bancário, que também é muito rentável, que é o filho rico. Eles têm o AMI digital finance, digital finance. O que é isso aqui, tá? Dentro disso entra crédito seller, crédito pro seller. Dentro disso entra o cashback, dinheiro de volta pro comprador. Dentro disso entra, cara, meios de pagamento digitais, imposto e tudo mais. É conveniência, eles estão investindo bastante nessa área, tá? BitService aqui, CIVI é um serviço de tecnologia, antes era de precificação. Skyhub é o integrador deles, ali que os sistemas, grande parte deles ainda se conectam nele pra esse sistema conversar com a B2W, tá? Você não precisa pagar nada aqui, tá? Você, ah, vou ter o Bling, é só o Bling, vou ter o Ideas, só o Ideas você vai pagar, tá? Vai ficar com ele. Serviço de Ads, tá? E ali, site blindado é uma empresa deles também, tá? E o Ads é anunciar, fazer publicidade lá dentro, igual a gente falou do mercado dele. B2W e o Fulfillment, aqui são a Lex Direct, B2W entrega e o Fulfillment, que são os serviços logísticos. Então a B2W tem transportadora, a B2W tem os galpões lá, pra guardar as coisas. Então, B2W e o Fulfillment. Esse é o ecossistema. Cara, empresa gigante também, tá bom? E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri